RATINHO! Estamos no ar Brasil! RATINHO! Éto Brasil! Já começou o programa? Já tá no ar? Já tá no ar? Hoje nós estamos ao vivo aqui Hoje a gente vai fazer dois programas Nós vamos fazer um programa Hoje vamos fazer um programa que é uma entrevista exclusiva pro mundo com a atriz Florinda Mesa Depois vai ter um Boteco Especial Então nós vamos ter dois programas hoje na quarta-feira sempre a gente faz Boteco Né? Só que hoje a gente vai fazer dois programas Primeiro vamos entrevistar a dona Florinda que aliás queria avisar vocês que é é... pro mundo essa entrevista praticamente o mundo inteiro falou, a América Latina inteira pelo menos falou dessa entrevista que é a primeira entrevista que ela tá dando e eu quero... Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz E eu quero saber a opinião de quem curte o seriado Chaves Mande uma mensagem de texto para 44944 e responda Você gosta mais quando a dona Florinda protege o Kiko ou quando ela suspira de amor pelo professor Girafales? Envie dois Envie dois Envie dois Envie uma mensagem de texto para 44944 no final do programa eu vou dar o resultado Não paga nada Você não paga nada para participar Posso começar? Posso começar? Vou lá Vou lá Vou lá Fique à vontade A sacada da Florinda agora Ai meu Deus Atenção Brasil Corinda 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 É... Hoje é um dia importante aqui pro nosso programa, né? A gente fez algumas entrevistas importantes desse programa Mas essa daqui com certeza é uma das mais importantes com certeza absoluta porque esse quadro nosso, dois dedos de prosa É feita quinta-feira Mas hoje... A gente não podia perder pra falar com a dona Florinda, né? Ana! Eu tenho um tradutor Eu tenho um tradutor Eu tenho um tradutor Oeste Gostei Serviu Você imaginava que fosse tão querida aqui no Brasil? Imaginava que fosse tão querida aqui no Brasil? A verdade é... Sei que nos querem Eu sabia que nos querem ao programa A todos os do elenco Mas... É abrumador E... De verdade mereço eu que me querem tanto Ela disse... Ratinho, ela disse o seguinte Que ela sabia... Arruma cadeira pra você sentar que eu tô chateado Você tá chateado? Vai dar um cavalão Arruma um banquinho Arruma um banquinho pelo menos pra... Que vai... Ótimo! Não tá melhor que isso! 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 Se você senta aqui... E eu sento aqui... Vai! 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 É verdadeiro! Nem acredito! Nem acredito! Nem acredito! E ela disse o seguinte... Sim! Prometo aprender português! Ela prometeu aprender português! Mas, ó... Só lembrando... Só lembrando que nós vamos conhecer o palácio! É... É uma casa deles... É um palácio no México! Eu vou mostrar pra vocês a casa todinha! Né? Eu vou mostrar pra vocês a casa de Cancún! Né? São umas... Onde ele morava, né? No México e também lá em Cancún! Nós vamos mostrar a casa inteira! Daqui a pouquinho... Você vai... Você que é fã do chato vai gostar bastante! Pode falar! É... Ela disse o seguinte... Que ela... Ela sabia que eles eram todos muito queridos aqui! Mas que ela fica até constrangida! E se pergunta... Será que eu mereço? Então vamos conhecer... Um pouco... A dona Florinda! Um pouco mais da sua vida! Vai lá! Quem viu onde ela chegou... Nem imagina de onde ela veio! A menina Florinda nasceu num lar muito pobre... Cheio de filhos! Quebrou o nariz ainda criança! E foi por isso... E não por estética... Que Florinda Messa fez tantas cirurgias para corrigir no nariz... Quando ficou famosa! Os pais se separaram... E as crianças foram criadas pelos parentes... Passando fome e humilhações! Quando Florinda entrou na adolescência... Os avós morreram... E ela teve que acabar de criar os irmãos! Trabalhava para pagar as contas... E um curso profissionalizante em artes dramáticas! Além de uma capacidade incrível de atuar e decorar textos... Ela foi aprender canto e dança... E impressionava os professores ao fazer tudo isso ao mesmo tempo! Foi assim que o nome dela foi indicado para as empresas do ramo artístico! Dessa forma... Ela conheceu o produtor, escritor e ator Roberto Bolanhos em 1971! Desculpe, mas a questão de segurança... Foi logo convidada para integrar o elenco dos humorísticos que ele estava escrevendo! E agora quem poderá me defender? Não demorou muito para que se transformasse na principal estrela feminina desses programas! Seu primeiro trabalho com Bolanhos foi no esquete de Dom Juan Tenório! Ai, Dom Juan, Dom Juan, mas que dor! Já sem forças eu não falo! Seria dor do amor? Não! Estás me pisando num calo! A consagração veio com a imortal Dona Florinda da série Chaves... Em que também representou sua própria sobrinha Pops! Em muitos países conquistou igual fama com a personagem Chimaltrúfia no seriado Chompiras! Chimaltrúfia obteve grande destaque devido as diferenças de características com Dona Florinda... E porque, através dela, pode mostrar todo o seu talento como atriz! Com o enorme sucesso dessa personagem, especialmente no México, Florinda Messa lançou no mercado a revista semanal da Timaltrúfia e alcançou grande êxito editorial! Foi ainda a doce enfermeira do Dr. Chapatin e quase sempre era mocinha dos episódios do Chapolin Colorado! Oh! E agora quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Siga meus voos! Vocês vão dormir? Eu vou ver se consigo! Eu tomei tanto café e quando tomo muito café não posso dormir! Comigo é o contrário! Quando estou dormindo não posso tomar café! Florinda trabalhou em todos os cinco filmes de Chespirito, assim como na peça de teatro escrita por ele, Títeri, em 1984, onde fazia o boneco Pinóquio! Ela fazia o boneco Pinóquio! Começou a estudar para ser escritora e diretora de produções artísticas e mais uma vez obteve sucesso com novelas como Maria de Nadie, em 1985, Milagro e Magia, em 1991, onde também atuou! La Duenha, em 1995, e Alguna Vez Tendremos Alas, em 1997. Também atuou por mais de oito anos consecutivos no sucesso de teatro Onze e Doce, mais uma vez ao lado de Roberto Bolonso. Eu sou o Eduardo Brasileiro! Sim! Você é muito idiota! Para os fãs brasileiros, são inesquecíveis algumas de suas frases características. Vamos, tesouro, que não se misture com essa gentalha! Não gostaria de entrar para tomar outra xícara de café? Florinda Messa é a prova de que muitas receitas simples se transformam em grandes iguarias quando são temperadas com carisma e talento. Peraí, não, 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 não... Peraí, não, 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 não... Dona Florinda! Muito bem. Bom, a dona Florinda com certeza não sabia, não conseguia, nem consegue dimensionar o quanto que ela é querida aqui pelo público brasileiro. Agora, pergunta que a gente tem que fazer. Depois da morte do Chaves, do Roberto, como está a sua vida? Como está a sua vida? Bom, a verdade está desbaratada. Eu disse há pouco, há uma hora, que Roberto e eu éramos um binomio e o binomio se rompiu. Então, não há maneira de recuperar de algo assim. Também disse a ela que de um dolor, de uma pérdida tão grande, um simplesmente se conforma com sobreviver. Não há maneira de recuperar. Além disso, com o que me queda de vida, o que me resta por viver, pois é muito difícil. Não há nem sequer tempo suficiente. Bom, não haveria nunca tempo suficiente para recuperar. Muito bem. Acho que todo mundo entendeu. Acho que todo mundo entendeu. Saiu uma imprensa que foram colocadas câmeras no cemitério onde o Chaves está sepultado. E os fãs são impedidos de visitar o túmulo. É verdade isso? Que foram colocadas câmeras no panteão e que o público não pode chegar perto do túmulo. Não, bom, as câmeras estão como muitos edificios. E, sobretudo, esse panteão é como um museu, porque já não está aberto ao público. Hace muitos anos não se usa. Mas as câmeras estão no panteão, não na tumba. As câmeras já existiam. Elas estavam no cemitério, porque esse cemitério é central. E ele se transformou quase que num museu dentro da cidade. Então, não foi ela que pôs as câmeras. E, se pode passar, a gente diz que vai haver a tumba de Roberto. Tem que avisar, tem que avisar que você vai visitar. Ah, sim. E podem passar, inclusive, a os estrangeiros, a quem... Ou os nacionales que não conhecem qual é a tumba. A gente, o vigilante do panteão, os conduce a onde é. Tem até um guia que leva até. Muito bem, muito bem. Não é verdade que eles não podem. Não é verdade isso. Olha aqui. Vamos mostrar aqui como é que foi a história de amor do Roberto e da Florinda. Vamos lá ver. Era pra ser só uma colega de trabalho. Mas acabou sendo a companheira de toda uma vida. Roberto Bolanhos confessou várias vezes que se apaixonou por Florinda Messa à primeira vista. Mas foram cinco longos anos até que ela cedesse completamente aos galanteios dele. E ambos se assumissem como um novo casal. Durante o tempo em que ouvia os cortejos de Roberto, Florinda viveu um grande conflito. Sabia que ele era casado e tinha seis filhos. Não queria ser responsabilizada publicamente pelo fim daquela união. Mas o que ela assistia nos corredores da Televisa era uma prova inconteste de que Roberto Bolanhos já não vivia em função de seu casamento. O comportamento infiel de Roberto Bolanhos deixava a Florinda em dúvida. E se fizesse o mesmo com ela. E se fizesse o mesmo com ela. E se fizesse o mesmo com ela. Traduzindo, ela era tudo o que ele queria para completar a sua vida. Ele estava se comprometendo a nunca mais buscar ninguém. E tudo indica que cumpriu o compromisso. Foram 27 anos de união estável até que eles decidiram se casar no civil. Muito bem-humorado, Roberto Bolanhos ameaçou fugir da raia. Que eu ainda não posso rasgar, não? Isso! 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 Eles se tornaram um casal inseparável e a produção artística dos dois encantou fãs do mundo inteiro. Era um amor intenso, declarado aos quatro cantos. Que Deus me compensou dando-me um nome muito bom. Muito, muito bom. A união durou até o fim da vida dele. A saúde foi se debilitando com o decorrer dos anos. E Florinda esteve sempre a seu lado. Nos momentos tristes ou felizes, ela estava lá. Falando por ele quando lhe faltava o fôlego. Qual te gusta mais de todos tus personagens? Te puso a sofrir. Qual te gusta mais de todos tus hijos? Demonstrando carinho por seu Robert, como ela costumava chamá-lo. Em suas declarações sobre a mulher de sua vida, Roberto Bolaño se mostrava comovido e muito grato. Ela abriu mão do sonho de ser mãe, para viver ao lado de seu grande amor. Eu... Con... Sujeta a la vasectomia. E ela o sabia. E se há alguém maternal em este mundo, é ela. Pero maternal é um instinto... E renuncio a ele. Con que pago isso? Muito bem. Nós estamos agora nos assuntos mais comentados no Twitter. Eu acho que se tiver perguntas aí do público, vai passando para mim, né? Para a gente poder perguntar aqui. É? É? Florinda! 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 Você tem contato com os outros integrantes do grupo do Chaves? Tem contato com os outros integrantes do grupo do Chaves? Tem contato com os outros integrantes do Chaves? Algunos, bueno, com Rubén Aguirre e com Edgar Vivar, que é o professor Gerafal. Estão mais perto, porque eles estão perto. Estão cerca. De minha casa, oh, não. Edgar vive longe de... 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 ...la casa de México vive longe. Ruben agora está vivendo em Mazatlán. Onde fica? E agora eu me quedei em Cancún. São cidades distantes. Cidades distantes. Mas eles têm relacionamento, os três em especial. Muito bem. Você imaginava o carinho do público brasileiro? Já imaginava? Na verdade, não imaginava tanto. Muito bem. Tanto. A Roberto le habría... Le habría fascinado a mi Robert... A Roberto... Bueno, es mi Robert. A mi Robert le habría fascinado, le habría encantado, habría sido feliz de ver todo esto. Se o Roberto Bollens pudesse ver tudo isso, teria ficado muito feliz. Olha aqui, algumas perguntas... Só uma pedica... Tem gente que quer fazer perguntas aí... Aí pode trazer as perguntas para cá, viu, Haroldo? Pode começar a trazer as perguntas para cá. Agora, vamos... Eu estive lá em Cancún. Vamos ver como é que foi a entrevista. Um pedacinho de um trecho inédito da entrevista que eu fui lá fazer, lá na casa da Dona Florenta. Foi sem querer querendo que o menino pobre e atrapalhado conquistou o Brasil. Exibido desde 1984, se transformou num dos maiores sucessos do SBT nesses 30 anos de história. Este é o programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Pelo mundo inteiro, mais de 350 milhões de fãs foram conquistados por Chaves e Chapolin. O Brasil está apaixonado por eles até hoje. Ratinho foi a Cancún, no México, para fazer a última entrevista de Chespirito a uma grande rede de televisão. Foi um tributo a um homem criativo e inteligente como poucos, que produziu tanto durante tantos anos que é impossível medir ou contar. Boa noite. Para a entrevista, um único pedido. Não chocar os fãs brasileiros com sua saúde debilitada. Ratinho atendeu e não mostrou o menino Chaves e o herói polegar vermelho numa cadeira de rodas. Neste trecho inédito da entrevista, o grande escritor Roberto Bolaños declamou uma poesia de sua autoria. Político eu nunca. E vou dizer porquê. Porque eu nunca seré um individuo rapaz. Não sou cínico nem audaz. Nunca na vida gasté mais do que gané. E não me sinto capaz de viver dos outros burlando sua boa fé. E espero que não me dê nem sequer em um fugaz momento por ser voraz, a cambio de não sei quê. Porque então, não sei, poderia dar marcha atrás, ser um pouco mais sagaz, olvidar o que juré. Enfim, rectificarei. Político eu? Quizás. É gênio, né? Gênio é gênio. Agora, a Maria Luíza está perguntando aqui no Twitter, Maria Luíza está perguntando se você e o Roberto tiveram alguma decepção com os companheiros de programa. Sim. Pois, alguma decepção, não acho. Normalmente, entre tantas pessoas, são caracteres diferentes. 25 anos estuvimos juntos, mas cada um decide se se queda ou se vai do programa. Quando se foram do programa, em seu momento, primeiro Rubén Aguirre, pois Roberto lhe disse que estava as portas abertas para regressar. Mas não se decepcionou. Eu acho que realmente decepções não as tivemos. Muito bem. Muito bem. Então daí. Olha, mandaram perguntar como ela entrou no serial de Chaves, mas acho que já foi falado, ela foi convidada. Ela era uma atriz já conhecida, foi convidada para entrar, e de repente conheceu o Roberto Molano, se apaixonava, e o resto você já sabe. Cinco anos de paquera. Cinco anos de paquera. Ela não queria ele porque ele era muito biscaterno. Você se dá bem com os filhos de Roberto? Você se dá bem com os filhos de Roberto? Sim. E realmente os dois últimos convivieron, os dois mais pequenos, já não são pequenos, mas os dois mais chicos de idade, convivieron muito com nós. Então, são como meus filhos. De fato, ao garoto, sempre diziam, salúdame a tua mamã. E a mim me dizem, é seu filho, porque creem que é meu filho. Muito bem. Ela estava como filhos, é isso que é importante. Muito bem. Diziam sempre para ela, quando ela estava com o garoto, com os dois menores, né, que iam muito na casa dela, diziam sempre para ela, ah, esse é seu filho, porque ela estava tanto com o garoto que achavam que o menino fosse dela. Muito bem. Júlia está perguntando, ah, vocês improvisavam cenas, pergunta? Ah, nunca. Nunca. Ele não deixava? Não. Roberto escrevia extraordinariamente bem. Era um grande escritor, um grande comediógrafo. Então, mas sobretudo, o programa se ensaiava e se planeava, e se a alguém se lhe ocorria algo, havia que ensaiá-lo para que as câmaras o captassem todo a tempo. Ou seja, que tudo estava friamente calculado. Que beleza. É igual o nosso programa. Nosso programa é tudo friamente calculado, que não tem providão. É uma beleza igualzinho, viu? Você vai continuar morando em Cancún? Siga vivendo em Cancún? Sigo vivendo em Cancún, aun quando minha intenção é vender a casa de Cancún, porque é muito grande. Eu... muito ocupada. Cuidando dele. Não podia pensar em nada que não fosse cuidar e atender a Roberto por as circunstâncias de vida que nos tocou. Vamos conhecer então a casa em Cancún. Vamos lá. Essa foto foi ela que trouxe para a gente, né? Ah, bom, a casa... Aí é um pátio interior. Um pátio... Bueno, essa é a parte da entrada. E esse é um pátio interior de estilo espanhol. Toda a casa é como se... Como as antigas haciendas mexicanas, que são como as haciendas espanholas, lógicamente. São fazendas. Ela reproduziu uma fazenda mexicana. Ajá. Tinha bóvedas de estilo catalã. Abóvedas de estilo catalã. Ajá. E toda a decoração é de esse estilo e com antigüedades. Eu sempre dizia, tanto em minha casa de México como na de Cancún, dizia, aqui está lleno de antigüedades, começando por os dueños. Ela dizia, essa casa está cheia de antigüedades, começando pelos donos. Bom... Dona Florinda, eu acho que essa pergunta todo mundo quer fazer. Florinda, tem um episódio que foi um episódio inesquecível para você? Algum episódio? Algum dos episódios foi inolvidável? Algum dos episódios foi inolvidável? Tem duas etapas porque era muito comprido. E ao que você não o creia, Rubén Aguirre foi maquillado de enano. Acreditem ou não, o professor Girafales foi vestido de anão. E era gostoso, era bom ser a Dona Florinda? Era bom ser a Dona Florinda? Foi muito difícil. Quando eu fiz a primeira vez, Dona Florinda tinha 22 anos. E para uma atriz de 22 anos é fácil interpretar ou a uma niña ou a uma anciana. Mas é muito difícil interpretar a uma mulher madura. Era difícil para ela porque diz que na idade que ela estava era mais fácil interpretar uma criança, uma menina ou uma velhinha. Agora, interpretar uma mulher madura... No nosso caso aqui, que é a Lucimara. Que é moleza, né? É moleza. Para mim é bem fácil interpretar, né? É moleza. Agora, deixa eu ver. Tem mais gente aqui. Um momento mais feliz com o Roberto. Ah, não vai lembrar de um momento. Um único momento que se pode contar de felicidade com o Roberto foram tantos. Um que nos pode contar. Eu... É muito emocionante. Eu poderia dizer que com o Roberto tive quase 40 anos de grande felicidade. Ou seja, foi um momento de 40 anos. Ah, bonito. Você era muito ciumenta. Pergunta para ela. Você era muito celosa. Bom, eu... Eu sou muito celosa. Sim, ela tem... Ela tem... E era muito celosa com ele. E muito com ele. Mas eu acho que era menos celosa com ele. Mas menos que ele com ela. Ah, menos que ele, claro. Claro. Menos que ele com ela. É... Quando eu era jovem, era bonita. Tenia pedacitos bons. Siga bonita. É... E... Ele... Se peleava... Ele brigava. Sim, com... Quando se me... Que se quedavam mirando-me. Quando alguém olhava para ela. Ela... Ele ficava bravo. Sim, me apenava porque... Inclusive, retava os homens. E... E... Eu lhe tinha que dizer... Recuerda... Eres... Eres de espírito. Não hagas isso. Ele tirava satisfação. Ah, não importa. Com os homens. Ele ia perguntar... Está olhando a minha mulher. Está olhando o quê? É... E ela falava... Ela tinha que lembrá-lo... Que ele era um artista. Que ele era o Chespirito. E... Muito querido. Olha... Nós conhecemos uma outra casa. Ela trouxe imagens... Ah, trouxe imagens da casa... Da casa de... Da cidade do México. Que a gente acabou não tendo condições de entrar. Não é não. Então, ela trouxe as imagens para a gente ver. A gente queria muito conhecer essa casa da cidade do México. Mas vamos ver. Vamos ver a imagem. Vai lá. Roda lá. Do México. Essa é a casa deles do México. Eu tinha curiosidade de ver essa casa. Pois... Poderia explicar... Bueno... Essa é... Uma das fontes... Pero... Eles não querem ouvir a hermosa música. É a composição de Roberto. Ela disse que poderia ficar explicando o tempo todo. Mas ela mandou musicar essas imagens... Com uma música de composição do próprio Roberto Bolanhos. Ela preferia que a gente ouvisse a música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Noventa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto